Oi gente, professor Hélio, vamos continuar corrigindo a prova de biologia, a prova amarela, agora a questão 64. As fêmeas de algumas espécies de aranhas, escorpiões e de outros invertebrados, predam o macho após a cópula e inseminação. Como, por exemplo, fêmeas canibais do inseto conhecido como louva-a-deus, o tenodera aridófila. Possuem até 63% da sua dieta composta por machos parceiros. Então, tem a cópula, insemina e ela come o macho, ela canibaliza o macho. Para as fêmeas, o canibalismo sexual pode assegurar a obtenção de nutrientes importantes na reprodução. Com esse incremento na dieta, quer dizer, comendo o macho, ela geralmente produz maior quantidade de ovos. Apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para o macho, o canibalismo sexual evoluiu nesses táxons animais, quer dizer, nesse segmento dos animais. Por quê? Veja bem, o texto diz que quando ela preda o macho, quando ela come o macho, esse incremento de nutrientes aumenta a produção de ovos. Ora, se eu tenho mais ovos após a cópula, que automaticamente serão fecundados pelos espermatozoides do macho, eu terei uma maior produção de filhotes, que vão carregar o quê? Os genes da mãe e os genes do pai. Então, o macho, mesmo morrendo, ele vai aumentar a disseminação dos seus genes, através do aumento da produção de ovos pela fêmea, por ter aumentado a capacidade de nutrição. Então, vamos lá. A, promove a maior ocupação de diferentes nichos ecológicos para a espécie? Não. Favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parceiros, de ambos os parentais. Ou seja, aumenta os ovos, aumenta o filhotes, aumenta a disseminação genética. A maior quantidade de nutrientes obtidos pela fêmea, ao canibalizar o macho, possibilita a maior produção de ovos. O que favorece o quê? A dispersão dos genes, tanto do macho quanto da fêmea. Letra B de bola. Um abraço e até a próxima.